Esse ar-condicionado aqui, o cliente tentou passar um pano aqui para tentar tirar a sujeira que estava na serpentina aqui na frente, passou o pano e acabou danificando a aleta, onde faz a troca de calor do ar-condicionado. Se o ar-condicionado ficar assim, desse jeito que é amassado, é como se o filtro estivesse sujo, assim. Estivesse sujo desse jeito aqui, aí ele não faz a troca de calor corretamente, como deveria ser feito. Então, aqui no vídeo eu vou mostrar como que eu faço para estar recuperando essa serpentina da condensadora, toda amassada. Existe uma ferramenta específica para fazer esse trabalho, vou passar uma imagem na tela aí, para vocês verem. É um pente para desamassar aletas da serpentina, mas também tem outro jeito de desamassar, que eu vou estar demonstrando aqui como que eu faço. Que às vezes também acontece dessa ferramenta aí, que vocês estão vendo aí na tela. Não consegui em alguns locais aqui na serpentina, estar levantando ela, recuperando a sua posição que ela tem que ficar. E aqui pode ser feito assim, eu pego uma faquinha e vou levantando um por um aqui das aletas. Isso aqui não fura a serpentina, você vai pegar só a pontinha da faca e vir só na pontinha aqui da aleta e levantando uma por uma. Dessa forma aqui, eu vou fazendo aos poucos e vai recuperando a serpentina. É bem melhor fazer esse procedimento do que estar trocando uma condensadora dessa, que além de não ser muito barata essa peça, é obrigado também a fazer a reposição do gás e fazer esse tipo de serviço. Vamos recuperar ela? Serpentina recuperada com sucesso, pessoal. Olha aí como é que ela ficou. É claro que ela não fica 100% igual de fábrica, igual que está essa parte aqui, mas dessa forma aqui já recuperou a serpentina. Ela vai fazer a troca de calor aí bem melhor, vai funcionar bem e vai ter um rendimento melhor aí no ambiente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.